Esse homicídio e essa tentativa de homicídio foi por volta das 10 horas da noite aqui na rua 4 do residencial Vitória, em São Sebastião. Na verdade, ocorreu na frente desse ferro velho, só que uma das vítimas, um dos alvos dos criminosos, acabou correndo e foi morto dentro do ferro velho. Os moradores escutaram vários disparos, só que aqui reina a lei do silêncio. Ninguém viu e ninguém sabe de nada. A polícia militar foi acionada e quando as equipes chegaram aqui no local, o corpo de bombeiros já estava prestando socorro nos dois alvos dos criminosos. Um adolescente de 16 anos levou um tiro no braço e outro no peito, foi encaminhado até a UPA aqui de São Sebastião e depois foi transferido para o hospital do Paranuá. Já o colega dele, Marcelo Rodrigues, de 21 anos, morreu aqui no local. Ele foi atingido por vários disparos. Os bombeiros ainda tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos por conta de uma parada cardíaca, mas ele não resistiu aos ferimentos. Quem mora aqui nesse ferro velho é o pai do adolescente de 16 anos que acabou baleado e foi socorrido para o hospital. O pai do menor foi o único que teria presenciado todo o crime. Ele foi junto com o filho para a UPA aqui de São Sebastião, depois para o hospital do Paranuá e se deslocou até a delegacia para prestar depoimento. Assim vai ajudar a polícia civil a chegar até a autoria desse homicídio e dessa tentativa de homicídio. A criminalística já está aqui no local recolhendo todos os detalhes da cena do crime para sim saber identificar realmente quantos tiros, quantos disparos Marcelo acabou levando e qual teria sido a dinâmica desse crime, que vai ser agora investigado pela polícia civil. Um crime com todas as características de guerra de gangue aqui em São Sebastião. Marcelo e o adolescente de 16 anos teria aí uma guerra e parece que esses desafetos vieram tirar satisfação na noite de hoje. DF, alerta, falou, tá falado. DF, alerta, falou, tá falado.